O prefeito eleito de Niterói, no Rio de Janeiro, foi recebido nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Durante a conversa, o prefeito Rodrigo Neves apresentou as medidas que pretende tomar no início do governo, como a reabertura da emergência pediátrica do Hospital Getúlio Vargas Filho ou Getulinho. Outra iniciativa é a construção de 5 mil moradias até 2014, com preferência de atendimento às famílias do Morro do Bumba, que perderam as casas depois de um deslizamento em abril de 2010.